Então vamos lá, galera, vamos começar a review da Inferno, eu vou deixar a cada 3, 4 rounds eu vou liberar um pouco as mensagens, então galera que estiver no YouTube aí vai ser num sentido um pouco mais descontraído aí, se não travar de novo essa demo, né, vamos ver então pontos importantes que a FURIA melhorou, e algo muito importante aqui é que a FURIA tinha tomado 10x2 nesse mesmo campeonato pra essa mesma PECS na Inferno. Então, só da gente saber que não tomou 10x2, né, e que foi, inclusive ganhamos o Ralf, ganhamos bem, é interessante pra ver que a FURIA também, e eu comentei sobre isso, então eu tô parando, aqui a gente vai perder o pistol, né, vou deixar aqui rolando aqui na tela do autodirector, mas o que que é interessante, a gente comentou da dificuldade que é você mudar um game leader, e da dificuldade que é você mudar alguma coisa, né, quando você muda alguma coisa? Pô, vamos supor, nosso inferno tá ruim, mas quando você acha que tá ruim? Quando você perde um jogo? Quando você perde dois? Né? Porque você pode perder um e falar, putz, perdemos esse porque eu pinei, né? Então, essa mudança do arte, uma coisa que eu falei que acho que também já vale pra esse inferno é... Eu acho que a FURIA, ela tá sendo um pouco mais rápida, e um pouco mais agressiva, não taticamente, porque também tá, mas ela tá sendo um pouco mais rápida e um pouco mais agressiva em... Erramos isso aqui, nós temos que mudar alguma coisa. Isso aqui não deu certo, não vamos, não é que não deu certo porque o Fallen errou o tiro, não é que não deu certo porque o Cielo não tava num dia bom. Claro que o Fallen tem que acertar o tiro, o Cielo tá num dia bom, todo mundo tá num dia bom, óbvio que isso vai ajudar, mas... Isso aqui não deu certo, nós já vamos começar com alguma coisa diferente, né? Nós já vamos vir com uma abordagem diferente. E a gente vai ver, né, que essa FURIA, ela vem com uma abordagem de rotação nessa inferno diferente, uma abordagem até meio agressiva e meio arriscada em alguns momentos, né? Mas uma abordagem diferente, algo em que eu não vou fazer igual, eu não vou fazer igual, eu fiz daquele jeito, pô, se eu matasse eu ganhava, mas não deu certo, né? Então vamos fazer algo diferente, vamos tentar algo diferenciado, né? Então, velho, a PECS usando o NetMS Smoke mais fundo ali, né? E a FURIA, olha que legal, né? Eu vou ter que citar um pouquinho, tá, galera? Porque são coisas que às vezes são básicas, mas às vezes os jogadores, eles gostam de... Como que eu tenho que fazer isso aqui? É, tem... Às vezes eles gostam de não utilizar tanto. Vocês viram o recuo do Cacerato e do Yuri pra cá? E como que se dá esse recuo? Porque o time está batendo em 3B, né? Então é o momento que você não pode nem dar a brecha de alguém desses dois dar a morrer. E eles vão falar, mas pô, cara, por que, né, Apocão? Por que que o cara não pode morrer? Por que não é só morrer alguém e o cara acelerar só de um cara estar batendo meio sozinho e morrer? Eu tô falando isso porque a gente tava assistindo, né, a gente viu o jogo do fluxo esses dias e aconteceu exatamente isso e eu dei uma taxada nisso, né? O fluxo tava batendo em 3B, pegou uma kill e aí um cara ficou no meio da Smoke, nosso CT, tomou um time, sim, mas acabou morrendo e o fluxo acabou perdendo o round. Não é só a morte, os seus jogadores da B, se morre um cara da A, eles já perdem tudo que eles têm pensado, porque alguém já vai ter que rodar e aí talvez esse alguém era o cara que tinha a bomba que ia segurar, né? Então várias coisas e várias cautelas que podem acontecer. E vamos lá, vamos lá, ou seja, a Fúria jogou o certo, beleza? Jogou e quase perdeu o round, porque os caras da B jogaram mal pra caramba, né? É, o setup ali da B não foi legal, né? A gente em 3B contra 3 entrando, a gente não pode, né, é... Só fazer essa trade simples aí, né, dos caras acabarem matando e sobrar esse 2x2, né? Então a gente acabou jogando mal aqui ainda individualmente, porém é interessante dizer que a gente teve uma adaptação, um primeira armada em que a gente arriscou B, por quê? Porque a Apex gosta de B, todos os times têm bastante coisa B e a gente arriscou muito bem, um 5x4 com 3B. Esse round era pra ser nosso bem mais fácil, porque graças a Deus foi nosso por um retake lindo. E olha esse aqui do Yuri, Vak, né? Vak, meu garoto. Que lindo, né? Que lindo, cara. Que beleza, hein, Urão? Você vê, né? O Yuri que não foi tão bem de stats. Olha o impacto efetivo aí, né? Aqui era 4x0 pra Apex, porque a gente foi nesse round, perderia as duas armas, né, no 2x2. Aqui era 4x0 pros caras. Então, velho, gode demais aí, né? Então o primeiro armado que a gente vê que a Fúria já traz algo diferente, né? Num 5x4 nós vamos ficar 3B. Ué, Pocão, mas isso não é arriscado? Ué, é. Mas nós perdemos 4x5 com 2B contra eles, né? Nós não vamos insistir nessa no primeiro armado. Se eles forem, ah, parabéns pra eles aí, né? Então, assim, cara, é sobre essa agressividade de mudanças, sobre essa agressividade do que vai ser feito, né? Que a gente vai falar um pouco. E aqui de novo, né? Agora o time fazendo uma batida, olha só. Coisa simples. Uma batida A, ou seja, uma play agressiva A em que o Yuri jogou muito, óbvio, né? A Art e o Yuri aqui jogaram muito, mas você vê como é que a B jogou? Oh, strafe, smoke, strafe, smoke, strafe, smoke, né? Então, você tá fazendo algo agressivo A e você tá se mantendo o mais esperto possível na B. Porque aí quando você faz talvez o melhor setup que você tem pra agressiva A, os caras da B vai lá e morrem. Então, esses dois rounds, pra mim, a Pocah, ficam bem marcados pela adulteza de algo que a gente tem comentado lá nas aulas. Dá um like lá no comentário. Os setups combados. Sabe por quê? Porque um cara chegar pra mim e falar, Pocão, eu vou me colocar na smoke meio e vem alguém comigo aqui. Vamos ficar batendo dois meio. Aquela que a gente fica com os dois caras agressivos. Porque, mano, vai dar bom. Esse setup é bom? Claro que é bom, velho. Mas talvez não seja bom na hora que você tá batendo três caras B. Então, não dá pra sair os três caras da B pensando numa coisa e os dois da A faz o que quiser. Ou os dois da B faz o que quiser e os três da A faz o que eles estão pensando. Num alto level, você precisa ter setups combados. E os dois primeiros armários da FURIA eu te mostrei. Coisa simples. De verdade. Coisa que você na sua AGC se pá faz. Mas que, às vezes, no automático, às vezes num preparo, às vezes no que acontece de uma ansiedade, é dois segundos que você esquece. E aí você acha que tá pegando uma brecha e, na verdade, você tá podendo entregar o round. Porque não é a hora de você ir atrás de brecha. Certo? Naquele exato momento não é a hora de você tentar fazer isso. Então é muito importante aí. Pra isso. Vou deixar esse round aqui que é um forçadinho dos caras aqui. Pra agradecer o Felton. Muito obrigado, Felton. Vamos atrás do Major. Olha o César aí. Esse autodirector. Bom dia, Poca Astronauta. Dois meses atrás eu mandei mensagem desejando que o ano futebolístico acabasse logo. Daqui dois dias estarei vendo o verde astronautico campeão no dia do meu aniversário. Caraca, velho! Segue meu último Fora VAR desse ano. Fora VARIATIANS. Aqui o Yuri Cacerato, né? O Yuri, ele deu uma avançada ali, né, mano? Que quase azedou, mas a gente vai fazer os caras... Mano é campeão mundial. Ansioso pelos donos da bala. Te amo a pouco. Te amo também. É, cara. Eu nunca fui do lado do desbande, né? Mas eu acho que o craque vai ter uma boa explicação, né? Porque ele pediu desbande, né? De algo que ele estava vendo. E algo foi mudado, né? Mas é o que eu sempre falo, velho. As mudanças... Tem gente que às vezes não quer que seja... Que quer que seja de jogador ou de coach. Mas as mudanças nem sempre precisam ser de uma pessoa, né? Obrigado, Jota. Às vezes elas podem ser de alguma outra coisa. Nesse caso, né? De uma forma de jogo e etc. Já chegou aí no clube social do Palmeiras. Já cheguei, velho. Obrigado, Jota. Valeu pelo sub. Já cheguei sim, velho. Se tiver condição, vale muito a pena o título. Tô lá, tô lá. Valeu, meu querido André Magalhães. Valeu, Gebraghetto. Tamo junto, André. Muito obrigado pela mensagem, cara. Você é o cara, por que eu mando um salve pra minha namorada Duda. Ela fala que sem você as transmissões não tem graça. Obrigado, velho. Obrigado pela moral. Tamo junto. Valeu, Vinícius. Puxa. O problema do CS brasileiro é no Sol 16. Agora, terminando em 13, não tem para ninguém. A soberba voltará. Deus te ouça, Vinícius. Obrigado, viu, André Magalhães. E obrigado, Duda. Um grande abraço pra vocês. Um salve. Valeu pela moral, cara. Sempre que possível, estarei aí, né? Vai ter a Batboom agora, né? A gente deve fazer o vídeo já, já. Começa amanhã, já. Estarei também aí cobrindo junto com todos. Olha lá. Olha lá a primeira da Fúria, né? A Fúria arma quase que uma rotação, né? A Fúria arma quase que uma rotação de 4A. Pro Yuri avançar. Então, pra quê? Você avança. Caso você morra, se você forçar o adversário a acelerar A, você já tá em 3A. Você tá praticamente no padrão. Depois que o Yuri consegue pegar kill, a gente já roda rápido pra 3B. Então, cara, essas rotações da Fúria, elas foram bem legais. Em alguns momentos, agressivas e arriscadas. Porque em alguns momentos, a gente vai errar. Né? Olha lá. Em algum momento, pode ter uma brecha. Alguém vai passar nip. Vai acontecer alguma coisa. Vai! Mas é um time que olhou uma inferno que não estava boa. É um time que olhou uma inferno que não estava fazendo rounds de CT e falou, galera, de verdade, cara, não é isso que a Fúria fez. Mas eu falo sobre isso, que é, eu brincava sobre isso de tipo, vamos jogar um pouco mais como Nilba, no sentido de, cara, 50-50 não tá dando, velho. Jogar de igual pra igual, nós não estamos bem. Então, vamos lá. Vamos lá. E a Fúria tá fazendo várias coisas lindas de ver, né? São rotações pensadas, tá? Mas, é... Muito bonito de ver isso aqui. Cara, reparem isso aqui do Yuri, tá, galera? Mais uma vez, é um jogador que não foi muito bom estatisticamente. E ele sabe que tem a WP. Olha que legal o quanto o Yuri não comita até o final o spray dele. Isso aqui, galera, é uma coisa bem pequena. Sim, eu tava nesse jogo, vi o jogo, então eu sei do que ele vai fazer. Eu acho que é nesse round. Mal pelo spoiler, mas repara que coisa bonita que o Yuri faz, cara. Porque ele não comita a dar vários tiros de uma vez, ó. Ele se esconde, dá mais uns tiros, se esconde, dá mais uns tiros. Isso é muito importante porque ele não dá a brecha dele tomar já logo essa kill. Que é essa kill. Jogou muito bem. Ver isso aqui é muito lindo porque é uma micro play que às vezes você nem repara tanto, tá ligado? Uma micro play, uma coisa muito bem jogada, cara. Muito bem movimentado. E aqui, né, galera, nesse momento 4x2, a gente falou na transmissão, aqui a gente já tava, velho, com o dobro de pontos que a gente tinha feito, né? Mas, também já tava falando que não era o bastante, né? Aqui o Archie acaba tomando um pique, ele vai tentar fazer um pique. Ele tava no respawn, tava de AWP, o cara acabou matando ele, né? Isso acontece, tá, galera? É importante que isso fique claro porque a FURIA, é importante que a gente veja que a FURIA agressivou, né? Agressivou no primeiro armado B e pegou kill. Agressivou no segundo armado campanário com o Yuri pegando duas kills. Então, não adianta quando o cara toma uma kill e fala pra que avançar, certo? Adianta se o time só tá jogando recuado e tá dando certo o recuado. Agora, não adianta esperar um momento que alguém morre pra... Olha a rotação da FURIA agora aqui de novo, hein? Olha a rotação da FURIA. 4x4, a FURIA pega e roda 4 pra A. Olha lá. Isso aqui, por que tu tá brincando? Isso aqui você pode chegar até brincar e falar, pô, isso aqui é coisa de Nilba. Só que isso aqui é você jogar diferente. É uma agressividade. Pô, 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 mas você sempre falou que você gosta mais do 3x1. Eu gosto mais. Mas gostar mais não é que é ruim isso aqui, né? Eu gosto mais porque com um cara você consegue pelo menos deixar um cara fazendo algum barulho. E se der azar do cara acertar, pelo menos esse cara pode tentar matar alguém. Mas eu acho muito legal. A FURIA vem imaginando que possa ter alguma coisa, que possa ter algo pra cá. E depois que os dois dominam o meio, ela já começa, velho, a preparar o 3x1, né? Com o Fallen então mirando e o Tchelo sozinho B. Infelizmente esse round aqui, eu não lembro se a gente perde, mas esse é um dos sound que eu acho que a gente acaba errando, não é? Eles voltam pra B esse round, né? O Sense acaba matando o Cacerato, mas eles voltam pra B. E aí fica só o Tchelinho aqui, a gente acaba, né? Ele acaba sendo tradeado, a gente acaba... Até aqui esse round a gente acaba errando bastante no tempo, né? Mas a gente acaba tirando bastante arma também deles. Acho que o cara até morre aqui, né? Os dois acabam morrendo. É, cara, a gente poderia ter uma errada aqui no timing, mas... Né? Estamos no sétimo round, né? E uma errada lá, vamos dizer, uma errada que também não é algo muito, né? Mais uma agressividade da FURIA, tá, galera? Então, pela conta básica de armados, 3x1, ou seja, as agressividades deram certo, tá, galera? As agressividades foram boas, a gente tem que entender isso, tá? Tem que colocar isso na cabeça, porque não adianta só quando perder falar, pô, pra que avançar, né? Botar um ritmo no adversário é importante. Olha de novo a FURIA, ó. Briga na B do Celo e Uri Cacerato já colando, né? Por que que a FURIA vai... Por que que automaticamente o cara cola e depois ele fala, putz, agora eu vou voltar? Por quê? Essa rotação rápida dos dois, mantendo um âncora, faz com que, se os caras acelerassem no Celo, o Celo provavelmente mataria mais um e morria, ou morreria deixando alguém zoado, os dois já estariam muito perto. E mesmo assim você tem um âncora. Cara, de verdade, eu comentei de leve isso no jogo, mas não dá pra ficar tanto tempo falando igual eu falo aqui num review. Mas, cara, que bonito e que legal o jeito que a FURIA jogou, cara. Que bonito e que legal o jeito que a FURIA jogou esse CT. Repito, não é algo que vai sempre, porque vai precisar que as pescadas deem certo, às vezes você vai errar quando você rodar e o cara acelerar do outro lado, né? Vai, tem problemas, ninguém é invicto, né? Mas eu acho que a FURIA devia olhar esse inferno e não fazer exatamente a mesma coisa, mas insistir nisso, de olhar e falar, galera, a gente precisa ser um pouco mais agressivo mesmo nisso daqui. E aqui acaba, né, que o cara acaba matando, velho, os dois, mas ele não planta, né? Ele ainda mata mais um. Nauk jogou muito bem esse campeonato, né? Ele quase, né? Mas ele não tava com muito tempo ali. Mas é engraçado que economicamente, galera, foi melhor ele ter matado um ali, né? O último, né? E não plantado, né? Do que ele... Ele ter plantado e não matado nenhum, né? Economicamente, se não plante aí, foi muito melhor pra FURIA, né? É... Apesar dele ter jogado muito. Aí a PECS acaba fazendo outro forçado. A PECS se perdeu um pouquinho também nessa... Nessa levada aí das compras, né? E aqui a FURIA é pega de surpresa, né? Porque a FURIA acaba tomando uma explosão do tapete quando a FURIA tava batendo o meio. Mas... Mas... Quase a FURIA ainda chega nesse round. Se eu não me engano, a gente acaba perdendo esse round, né? O Fallen vai guardar a WP. E aqui, galera, é exatamente isso do que eu falei. Pô, essa é a hora de que alguém pode falar. Pô, como é que ninguém olha a tapete? Saca? Vocês entendem como que é a questão dessa agressividade da FURIA? É... Desculpa a palavra pra quem pensou isso. Eu tô usando como brincadeira. Mas isso é uma análise milba. Falar... Pô, por que que ninguém olha tapete? Porque você está olhando exatamente numa explosão do tapete num round que a gente decidiu bater meio. E a gente está vendo um time que é agressivo, cara. Que está colocando isso em prática. E nesse round específico, a gente errou. A gente errou, não, desculpa. A gente não acertou um lugar, né? Os caras fizeram exatamente a nossa brecha. E a gente está dando algumas brechas. Roda 4A. Qual que é a nossa brecha? É B. Roda 3 pra B. Qual que é a nossa leve brecha? O cara entra... A gente está fazendo isso. Só que fazendo isso, a gente já está quase com o triplo de ponto do que a gente não fez fazendo todo o round. Dois caras A, um pro Nip, dois caras B. Às vezes um cara lá e ajuda. Então, a FURIA decidiu que ia mudar e ia fortalecer e agressivar em alguns pontos do mapa. Claro que a gente torce pra que não erre, né? Infelizmente, é que a gente acabou... Não é um erro, desculpa, né? O erro, eu digo, da gente... Pô, bem a hora que a gente vai bater meio foi uma explosão tapete dos caras. Era um semi, né? Talvez a gente poderia tentar ler que era um semi e estar fazendo um setup um pouco mais sequado. Mas isso são coisas que vão aparecer. E aqui a gente ganha um round muito importante, né? Aqui a gente ganha um round muito importante. Aqui o Gal fala da questão da condição de vitória. E round que o Tchelo acaba jogando demais. Era um round que podia fazer esse jogo ficar um 6x6, né? Ou até 7x5 pra eles. Com certeza 6 eles fariam, né? Porque aqui seria o 5 e depois o ECO da FURIA. Então é importante também, né, galera? Então foi o que eu estou falando, né? Além dessa questão... Olha a rotação da FURIA agora, né? 4 caras pra A, 1 pra B. E nessa hora o Gal até fala, né? Tipo assim, porra, mas precisa rodar 4 pra A. Porque quando a gente está vendo e a gente quer acertar o bombe, a gente fica meio... Não, não, fica 3A, fica 3B. Mas esse é o estilo. Acho que está claro pra todo mundo, né? Não preciso mais ficar falando porque a gente já viu 5 rounds aqui com eu analisando. Tá claro, né? O estilo que a FURIA quis imprimir nesse CT da Inferno. E claro, como eu falei de novo... Aí me desculpa, FURIA, né? Presente a pouca. É sempre bom fazer o 1-3 ou o 1-4. Quando você quer arriscar... Eu não gosto de fazer o 0 num bombe, né? Porque esse 1 num bombe pode fazer exatamente isso que o Fallen fez, né? Pegar essa kill do cara que acha que não tem ninguém ou do cara que quer ver qual é que é. E aí você já consegue, velho. Tá bem, né? É esperto pro que tá acontecendo, velho. Round desaço do Fallen aqui, hein? Round desaço do professor. Aqui eu até brinquei, né? Falando que ele ia acertar o cara, né? No transmissão. Atira que você vai acertar. Dá um tirinho que você vai acertar. E ele acertou, né? Ele acaba morrendo depois, mas ele acertou o cacanito. Caraca, o KS fez smokezinha 3D, né, mano? Aqui o Art pegou a Info. KS jogou, hein, mano? Que round importante, hein? Tchelo, Fallen e KS jogaram muito. O Art pegou kill. Foi god demais, cara. E aí os caras quebram de novo, acabam forçando. E aí, velho, estão dando aí na nossa mão 8x4, né? Que Ralfzão legal, né? O Tchelo jogando muito. Olha o Cacerato já ajudando. Porque sabe que o time tá brigando B. Então ele já tá perto pra essa ajuda, né? Sabe o que que tá rolando, né? Aqui o Art dá uma vacilada, hein, Art? Não precisava tá batendo meio lá, não, né? Alô, Art. Jogou muito, né? Mas esse round aqui era o round que deixava... Nossa, é o Ace do Tchelo aqui. Que coisa linda, né? Coisa linda, velho. E aí a gente acaba fazendo esse último round. Apex, cara, muito, né? Foi muito ruim o controle econômico da Apex. Apex resolveu sempre tentar quebrar a fúria. E por eles terem ganho aquele round do tapete, eles achavam que tava bom, né? Pra eles, o que eles iam fazer. E como eles iam arriscar. Olha a fúria de novo no 4A, né? Olha a fúria de novo no 4A. Então, cara, é o modo que a fúria jogou, né? É o modo que a fúria jogou que realmente, velho, é brilhante. É o modo agora a gente acerta o lugar, né? Então, basicamente, agora os caras estão sem chance. Saca? A gente tá em 4A numa batida meio. É isso. Acabou. Não tem uma chance no round, né? Então, assim, muito mérito pra esse CT da fúria, tá? Muito mérito. Muito mérito. Trabalho aí de todos, né? Porque a gente não sabe quem fez, né? Esse foi o Guerrinho, o Arte, o Cid, todos falem, né? Obrigado por mais um mês de sub, tá? É... Meu querido... É... Bruno DF, Mdoc, Adriel Santos, Lucas Arenque, Bono R1, tá? Tamo junto, viu? Entrou que tinha MBR, CS2 e CSGO, ficou na frente ou na mesma posição. Mesmo tropeçando, eles ainda conseguiam ficar bem nos campos. Lama um pago! Muito obrigado, viu? Tamo junto. É isso, velho. É isso. Com as mensagenzinhas enquanto o jogo vai andando aqui. Caraca, é verdade, né? Tu tava na Finlândia, velho. Pé quente, velho. Pé quente, vai pra Abu Dhabi? Obrigado pelo verdão, mas vai pra Abu Dhabi, Danis. Porra, velho. Vamos arrumar uma vaquinha aí pra você ir pra Abu Dhabi, cara. Bom dia, querido. É um cruzeirão cabuloso. Bom dia, Pogod. Quarta Rua Palestra Itália vai ficar pequena. Vamos, ssss. Neveje, viup. É nóis, velho. Maestro, o senhor vai ficar contente assistindo a Mirage. A gente foi completamente canalha. Eu fiquei com dó do time adversário porque parecia a gente normalmente. Tiramos a cara. Jogamos estacados no eco. Foi lindo. Da hora demais. E, cara, que coisa linda aqui, né, galera? A gente já começa com, né... A gente já começa, né, lembrando no CT que a gente perdeu o Pistons, né? E aqui a gente começa de novo, né? Acho que o cara vai jogar muito esse Sense, não é? Eu não lembrava que a gente tinha perdido os dois Pistons desse inferno, cara. Eu não lembrava que a gente tinha perdido os dois Pistons. Obrigado, Bono R1. Valeu de coração, tá? Obrigado pela moral sempre. Obrigado, galera. Valeu, galera que tá no YouTube. Deixa o like sempre, tá, galera? Esses conteúdos a gente sempre vai estar na gude pra fazer aí pra vocês. Se vocês puderem sempre deixar o like e mandar um salve, né? Cara, aqui o artizão, né, velho? O artizão mandou, velho, um entry fragger aí no eco, né? Muito legal esse eco da fúria com três flechas pra pegar o cara que vem papar eco na B, né? Claro que acabou não dando muito certo porque é um eco seco no final, mas a gente tirou uma arminha ali pelo menos, né? Consegue matar esse... Duas armas, verdade, ó. Nem lembrava. E ainda tem o Plante, cara. Que eco bonito, velho. Obrigado, Bruno Neff, obrigado, Amidoc, obrigado, Adriel. Que belo eco, cara. Eco muito bom, cara. Muito bom mesmo, velho. É difícil ficar melhor, né? Ficar melhor que isso é ganhar o eco, né? Que é hard pra caramba, né? Bom dia, Pocão. O brasileirinho é feliz de novo. Pode ouvir Bundacha. E na próxima rodada é a União Sinistra Pauseiro. Estamos juntos. Estamos juntos, é. Valeu, Lucas Arenque. E agora vamos olhar um pouquinho, né? Essa parte TR da Fúria que foi pra fechar o jogo. O jogo começou difícil, né? O jogo começou difícil. A gente vem, cara... A gente vem já pra um domínio meio... Algo... Vamos ser sinceros aqui, né? Isso aqui é muito complicado porque chega num ponto que assim... É muito... Isso aqui realmente eu não tinha visto a Fúria fazer, né? Antes de ter o arte. Então, é muito duro porque a gente não sabe nem às vezes se foi o Arte que falou. Se foi o Guerri. Se foi o Cid que falou. Galera, eles gostam de dominar com 3B, o primeiro armado. Vamos fazer um domínio meio na mira? Mas, velho, olha... Tipo assim... É... A gente tem que pegar esse jogo, galera. De verdade. E olhar com carinho pra esse inferno, tá? Olhar com... Pra mim, a inferno foi o mapa mais legal. Eu não assisti a Mirage, né? Eu assisti três mapas. Eu não assisti a Mirage porque eu tava no meio do jogo do Palmeiras e Fluminense. Eu vou assistir agora. Mas a Mirage é um mapa que eu já achava bom da Fúria. Então, eu não acho que vai me surpreender tanto igual me surpreendeu entrar desse jeito na inferno nessa final. Então, cara... Eu não acho que a inferno da Fúria ficou boa pra caramba. A gente vai precisar ver mais. Mas eu acho que a Fúria, cara, ela tem que entender que isso que ela tentou se adaptar pra Pax, ela tem que fazer em todas as infernos. Ela tem que olhar e falar, galera, inferno não tá dando bom jogando padrão, jogando normal. Nós temos que fazer isso. E talvez passar pra outros mapas. Não deixar o tempo passar pra querer mudar alguma coisa, tá ligado? Basicamente, ir e mudar quando achar que tem que mudar, né? Pior que aqui a gente descobre que só tem dois caras, né? Mas a gente acaba, velho, demorando pra tradear, pra matar os caras. E aí os caras acabam ganhando um round muito importante pra eles, né? Aqui os caras acabam tendo um round muito importante. Um primeiro armado que vai fazer o jogo praticamente ficar 8x8, né? Ah, não. A gente ainda chegou no 2x2 aqui, velho. Aqui a gente jogou mal, né, esse round, cara. Keywatch jogou muito mal esse clutch, né? A gente acabou jogando mal. Esse round aqui não é free, não, velho. Porque é um round muito importante, né? Pra gente abrir já um 10x6 aqui, economicamente tá alto, né? Mas, né, não é uma passada de pano, né? Acabei de falar que a gente jogou mal e pra mim é um round que não poderia ter jogado tão mal. Esses dois, né? Esses dois seguidos, né? Agora a gente tem um 3x2 com a bomba plantada, né? Joga muito mal, cara. Muito mal. Individualmente mesmo, né? Escolhas individuais muito ruins que deixaram esse jogo 8x8. Mas aqui a gente tava num semi, tudo bem? Mas mesmo assim, né? O round virou pra nós. Não podia ter perdido. Escolhas individuais muito ruins, na minha opinião. Rounds, dois rounds que são pra ser taxados. Então já estou taxando, tá? Então essa segunda parte não é uma passada de pano, porque já falei o que foi ruim. Mas, mesmo assim, a gente ganhou o mapa, né? A gente perdeu dois pistols. Perdeu dois clutches em vantagem no TR. E mesmo assim, nós ganhamos o mapa, cara. Né? Tipo assim, cara. Então, olha o que foi essa mudança na inferno, cara. Tipo assim, pra mim é essencial. De novo, a gente já tá com controle do meio, velho. Saca? Olha a agressividade que a gente foi. Se a gente pegar o Meroy que antiga lá, que batia meio todo round, nós ia morrer. Só que, velho, é assim, velho. É botando ritmo. É acreditando nas coisas que acha que tem que fazer, velho. Saca? Ô, diretor automático, assim você não me ajuda, né? Aqui o cara vai picar, já toma aqui o do Tchelo. O outro já começa a atar, já toma. Fica o 5x3 aí. 5x2 agora o ar te mata, a gente faz exec e já começa, né? A palavra do apocão que se chama pressão. E é importante, eu vou falar de um conceito agora, tá, galera? Vou falar de um conceito agora. Quando eu falo pressão e aí o cara acaba perdendo arma e alguém pode falar Olha lá, apocão, você falou pra pressionar e tal e nós perdemos. Pô, que vacilo. Galera, quando você tem um 5x2, que você sabe que os dois estão bem, a pressão não é esse cara sair correndo sozinho. Não é. A pressão é exatamente isso. O Tchelo esperar um pouquinho pro Arte chegar, o KS esperar um pouquinho pro Fallen ou pro Yuri chegar, né? A gente tem que ter o tirar arma, salvo em algumas ocasiões que não tem o que fazer, você sabe que o cara vai estar numa posição canalha pra caramba. Então não adianta você ir tirar arma correndo um cara só. A chance de você perder arma é 95%. Mas se você vai nessa trade, se você vai nessa rapidez ali de se... Olha o Arte, ele ganha tempo, espera os caras chegarem, saca? Isso é a pressão inteligente, tá ligado? Isso é a pressão inteligente, véi. E aqui a gente ferra os caras, né? A gente tira todas as armas dele, a gente quebra totalmente os caras. Eles acabam fazendo um forçado aqui. Necessário talvez pra eles, né? Porque eles não teriam pra comprar no próximo também. Aqui o Fallen acaba pegando uma kill muito importante, essa segunda kill do Fallen. Controle de spray aí, god demais. E eu acredito que a gente vai ter esse round, é só o KS na B. E a gente vai terminar a B, né? E ele não vai fazer lá muitas coisas aí. Vão guardar. Já a gente abre o 10x8. Muito bem, cara. Muito bem, velho. Fúria, cara. 4x3, todo mundo juntinho. Fazendo o Mezek, né? Molotovando. Então, tirando possibilidades de mesmo se caísse no stack, que é o que eu falo. Não dá pra você usar o Lurker plano B toda hora, né? Quando você não usar, é importante que você vá pra um bombe que tenha uma alta taxa de vitória e fazer o Mezek, né? Fazer o Mezek, porque vamos supor que os caras estivessem em 3B nesse round, tava só o KS, mas o cara que estaria no BTT estaria molotovado, teria que sair. Mesmo se os caras tivessem feito isso aí, acho que a gente poderia ter ganho, né? É, aqui a gente... Esse round a gente jogou muito mal, né? Eu não sei porque a gente não se comitou ao que a gente queria fazer, né? Que era inip pra B. E aí eu acho que o Cacerato... A gente volta daqui com 25 segundos, a gente sai daqui pra voltar pro Xuxa. O Cacerato jogou muito mal esse round, tá? O Cacerato precisa... Esse cara com 25... Esse cara, se tá faltando um minuto, ele quer pegar o cara, porque aí a trocação, esses caras podem parar. Quando tá voltando 25 segundos, 30 segundos, que seja, esse cara não tem, ele não é mais um lurker plano B, né? Ele não é mais um cara, ele não pode ser esse lurker que vai arriscar o 100% de ter dois caras avançando B. Porque é um risco que a gente não pode correr, né? Então eu espero até que o Cacerato olhe só pra esse round, porque o Cacerato é um monstro, né? Ele olhe pra esse round aqui e ele... Não sei se alguém pediu pra ele fazer isso, mas ele olha e fala, putz, é verdade, né? Eu espero que ele concorde comigo nisso, só nesse round aqui, porque o Cacerato joga muito, né? Que, mano, pelo tempo, se tá faltando um minuto, tudo bem, porque a galera tem como trabalhar, trocar umas kills, pode sobrar alguma coisa pra ele, ele tá ouvindo o que tá acontecendo, mas com 25 segundos, esse cara, ele tem que, velho, ele tem que tá mais ativo pro time, tá ligado? E ele olha aqui, ele tá vendo que não tem avanço, ele espera um pouco, 20 segundos, 18 segundos, já era aqui, tá ligado? Não dá, não dá pro Cacerato jogar assim, com 13 segundos ele resolve voltar correndo, né? Jogou mal, né? Jogou mal o KS, cara, esse round. E, infelizmente, a gente acaba perdendo um round aí, né? E os caras, é engraçado isso, que a gente tá falando o grande mérito da Fúria, que foi ter arriscado, né? E o round que os caras ganham, o round que os caras arriscaram pra caramba, né? Colocaram 4B, depois rodaram rápido, passaram Smoke, etc. Teve vários erros esse round. E, galera, isso não é uma super taxada, tá? Foram erros, né? Esse round a gente cometeu um erro de tempo mesmo, né? De tempo mesmo, a gente não se entendeu aí com o tempo. E tudo bem, tá? Tudo bem, nós estamos no 19 rounds jogados, né? Taticamente foi o primeiro round que eu acho que a gente errou, né? A gente errou os outros dois que, pra mim, foram individuais, né? Decisões individuais de clutches muito ruins. E aqui, meu amigo, a flashzinha foi no time do Brasil, né? Nossa, Nauk, tu jogou muito, mas esse round era o que você precisava errar o tiro e você errou, velho. Porque se o Nauk mata aquele cara, esse round ia ficar azedo pra caramba, velho. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, só que aqui o Cacerato, ele tá mais ativo pra esse lado, certo? Você tá vendo como o Cacerato está ativo agora? Ah, pô, mas ele não tá full ativo. Mas ele tá ativo, ele tá falando pro time dele. Galera, vocês não precisam olhar costas tapete, costas xuxa. Ele tá colocando pra um time de três jogadores contra três que só pode ter galera aqui. Tá bem mais ativo, né? Tá bem mais ativo no round, saca? E aí a gente acaba no Cacerato, um bela first kill no domínio B aí. Nesse round vale até a pena voltar, eu acho, cara. Pra ver na tela dele, né? Killzinha importante, né? Aquela killzinha que às vezes vem de graça, mas é importante você pegar ela, né? O cara vem bater e você dá aquela balita, velho. Importante, né? Importante. Às vezes tem que vir pra nós essas kills. 11 a 9 a gente já coloca os caras em desespero aí de placar. Já estão com um a menos. A gente faz aquela entrada antiga da Fúria, muito legal. Depois volta a pressão, tem Molotov, tem o Cielo matando, tem agora a galera metendo a cara. E a gente vai pro Map Point aí. 12 a 9. E os caras, mano, com a economia 2 mil, 1.900, né? Por isso que eu acho que ali praticamente, né? Essa kill do Cacerato, esse round da Fúria. É, o round, olha a Fúria, né? Jogando rápido agora, mesmo contra uma batida a meio. Não tinha visto esse erro aqui, mas, cara, ganhamos até a batida a meio dos caras. Que rushzão lá pra finalizar. Que inferno legal, cara. Principalmente pra minha parte de CT, a parte de TR eu vou te falar, galera. Cara, sem querer ser muito duro, mas já sendo, isso aqui podia ter sido de zero de TR, tá? Porque a gente perdeu o pistol, né? O eco, entregamos dois rounds em vantagem e um round que os caras estavam com um lá. E a gente refugou de fazer a nossa tática faltando 30 segundos, né? Aqui eu tô sendo bem, né? É crítico, mas a questão é pra dizer que, cara, uma Inferno da Fúria muito legal, muito legal mesmo. Parabéns pra galera aí, bem jogado aí pelo arte. Não esperava, não esperava uma Inferno tão bem jogada. Mas eu esperava e falei no pré-jogo que eu gostaria de uma Inferno um pouco mais arriscada. E a Fúria fez esse Inferno mais arriscada. Eu já estava feliz com isso. Só que na minha visão, mesmo fazendo uma Inferno mais arriscada, talvez a gente perderia, né? Porque eu acho que a Apex tem uma Inferno boa e tal. A gente precisaria ter bons... Além de ter arriscado, a gente teria que acertar e jogar muito bem. E foi até mais do que isso. A gente acertou, jogou muito bem e ainda dominou. Porque foi um 13x9 aqui, né? Perdendo os dois pistons, cara. Foi muito legal. Análise do primeiro mapa aí, God. Mas, velho, quem tá vendo essa análise, deixa o like e comenta. Mesmo quem estiver vendo ao vivo aí na Twitch. E vamos comparar. Vamos pegar essa análise aqui e vamos comparar pra próxima Inferno, que já deve ter aí nessa bet bundacha, velho. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Nós!